Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar aos 500 mil inscritos. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve, e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes. E agora, bora lá! A história começa com uma intensa chuva que cobre as ruas desertas de uma cidade, onde um jovem garoto atravessa a barreira de uma ponte, e após uma breve reflexão interna, ele se joga de encontro com a morte, porém, ao ter um breve segundo de arrependimento, um vampiro surge e evita a queda, pedindo pro garoto não chorar, senão o gosto do sangue dele vai ficar pior ainda. Logo, ele morde o pescoço da vítima pra se alimentar. Em algum mundo distante e desconhecido, num enorme castelo, algumas vozes se questionam sobre quem será o próximo Lorde, e uma das vozes acredita que será o Grande Rosé. Logo, Mansenha pede silêncio a todos e revela que o próximo Lorde dos vampiros deve ser alguém com poderes extraordinários. Entretanto, apenas o vampiro perfeito, que encontrou sua parceira predestinada e tornou ela uma vampira, será digno do trono. Diante das condições, os vampiros em volta se questionam quem seria capaz de se encaixar nesses requisitos, e um deles parece interessado na parte da parceira predestinada. De volta ao mundo humano, Yamamoto Mito acaba de receber a notícia de que foi demitido do restaurante de Lamen, chamado Geração de um Homem, porque seu patrão descobriu que ele tem dormido escondido lá dentro. Mito argumenta que não tem grana pra arranjar um lugar pra ficar, por isso pede tempo até se alojar, mas o patrão alega que os clientes têm reclamado bastante, afinal, tem tanta garota que vem ver ele que os homens nem querem mais entrar no restaurante. Sendo assim, o patrão entrega as coisas do ex-funcionário e decreta que ali não é uma casa de caridade, portanto é rua pro Mito. Como consolo, o homem comenta que um garoto bonito como ele não vai ter dificuldade de arranjar outro trabalho. Então, o jovem caminha pelas ruas, triste por ter sido mandado embora de mais um trampo, e dessa vez nem chegou a receber o pagamento. Mito sabe que a culpa é sua, mas isso não impede de se entristecer. Nessa hora, um grupo de estudantes passa pelo rapaz e elas comentam sobre a beleza dele. Quando Mito olha pra trás pra entender o que houve, as garotas surtam de emoção por terem ganhado uma olhada do bonitão. Apesar da atenção que recebe, Mito tem problemas mais urgentes pra resolver, como os míseros 12 ienes que tem na carteira, o que significa que ele vai passar outra noite acampado na calçada. Por isso, ele pede ajuda aos seus pais que estão no céu, mas reflete que precisa de ajuda já faz muito tempo, porque desde a morte repentina do pai e da mãe, até hoje, Mito não sabe direito como eles partiram. Naquele dia, a policial perguntou se ele lembrava de algum momento do incêndio, mas nada vinha à sua mente. Depois daquele dia, tudo o que importava pra ele foi enterrado nos escombros da sua casa. Durante muito tempo, a criança foi jogada de casa em casa entre seus parentes, e por onde passava ele era tratado como um piso. Um dia, ele foi despejado após um parente cuidar da educação obrigatória. Portanto, Mito tinha que se virar sozinho dali pra frente. Segundo ela, um rostinho bonito como o dele não vai passar perrengue na rua. Sendo assim, o jovem procurou desesperadamente por trabalho, mas geralmente era despedido dos trabalhos braçais por ter o corpo mais delicado que a maioria dos homens, ou então esbarrava na falta de emprego que mantinha ele na rua. Por essa razão, agora resta ao Mito cruzar a ponte e tentar a sorte do outro lado da cidade. Enquanto isso, no restaurante La Frise, que significa moranga em francês, um garçom belo e carismático fazia jus ao nome do estabelecimento, ao servir comidas saborosas e esteticamente impecáveis pra um público de mulheres que se encantavam com a beleza do atendente, e dos pratos repletos de morangos cuidadosamente cultivados. Esse garçom, após servir suas clientes, nota que uma chuva acaba de começar. Do lado de fora, Mito caminhava em busca de alguma oportunidade pra se livrar do desemprego, e depois que a chuva começou, ele via as pessoas usando seus guarda-chuvas pra se protegerem, ou jovens da sua idade chamando as mães pra serem buscadas. Entretanto, Mito só tem ele mesmo em sua mochila, e é ela que ele usa pra tentar não se molhar enquanto corre pra algum lugar coberto. Logo, ele a cansou todo do restaurante La Frise, porém sua pequena mochila não impediu que sua roupa ficasse encharcada, e essa corrida fez seu corpo lembrar que ele não come nada decente há muito tempo. Por isso, Mito acaba cambaleando e caindo dentro do restaurante, quebrando sem querer um vaso de planta. Envergonhado, ele começa a limpar a sujeira na mesma hora, e ainda por cima teve o azar de cortar seu dedo em um caco de argila. Nesse instante, o funcionário do La Frise se aproxima pra cuidar do rapaz, e ao perceber que ele tava sangrando, o garçom leva Mito pra cuidar da sua ferida nos fundos da casa. Mito acredita que esse machucado não seja nada demais pra causar toda essa preocupação, mas logo o garçom mostra sua real intenção ao lamber o sangue da ferida do garoto. Entretanto, ele sente um gosto de fossa tão horrível que não consegue evitar de chorar e tossir de nojo. Segundo o garçom, o sangue do Mito é espesso, pegajoso e tem gosto de carne que estragou e ficou na pia por uma semana. O garoto pergunta qual é a desse cara, porque foi ele que chegou lambendo o dedo dele. Então, o funcionário argumenta que a cor do sangue parecia ótima, então bateu aquela vontade de experimentar. Dito isso, Mito percebe que isso é um tipo de coisa que um vampiro fazia, mas é claro que ele não acredita que isso possa ser real. Então, o garçom expôs o pivete de sangue podre do restaurante, e Mito cai fora bolado da vida pelo comportamento bizarro daquele cara. Nos fundos do Lafraise, o garçom é abordado por outro homem que pergunta como foi a experiência, já que fazem 10 anos que ele não bebia sangue humano. O garçom questiona como Komori chegou ali do nada, e ele responde que esse é seu dever como mordomo. Logo, o garçom comenta que o gosto era terrível, e que sangue de homem realmente não presta. No entanto, Komori acredita que o sabor ruim se deve ao fato da vítima não ser amada por ninguém, levando em conta que a quantidade de amor que o humano recebe e retribui determina o sabor do seu sangue, que pode ser tão doce como o morango. Obviamente, o sangue feminino é melhor, mas o de um homem amado pode ser tão doce quanto. Por fim, o mordomo pergunta ao Roka o que ele acha de cuidar do garoto até alcançar esse nível de doçura. Afinal, por mais que Roka se recuse a se alimentar de humanos há 10 anos, é evidente que ele sentiu vontade de morder aquele jovem. Porém, Roka responde que prefere continuar com seu suco de morango, se o gosto do sangue é horrível daquele jeito, e manda Komori parar de tentar dar as ordens por ali. Nessa hora, Komori lembra que é o fundador, e colocando o garçom no seu lugar, ele informa que na sua terra natal, muitos estão questionando a capacidade do Roka de assumir o lugar dele como líder. Segundo o fundador, isso se deve ao fato do Roka ter esquecido o propósito de estar no mundo dos humanos, e isso está causando um estardalhaço no conclave. Portanto, para se tornar um vampiro perfeito e tomar o lugar do Komori, Roka deve cumprir o dever ao qual foi designado. Nesse momento, outro garçom pede ajuda para o Roka, porque o restaurante está com muito movimento, e antes dele partir, Komori pede para o vampiro lembrar o motivo pelo qual ele está aqui. Depois de um exaustivo expediente, Roka pede para o colega passar um suco de morango para ele, porque o gosto ruim na boca está sinistro. O colega pergunta se ele comeu alguma porcaria, e Roka responde que foi uma porcaria espessa, amarga e gélida. Dito isso, ele lembra da teoria do fundador sobre a falta de amor na vítima, enquanto outro garçom pergunta que papo é esse. Roka manda ele esquecer e reflete que aquele jovem deve ser muito solitário para não ter o amor de ninguém. Falando nele, Mito corre feito louco para se proteger da chuva, porém uma moto passa rápida e joga água no rapaz. Com mais essa, Mito pensa no quão sortudo ele é e desiste de evitar a chuva de vez. Um pouco mais para frente, ele atravessa a ponte de volta para o outro lado da cidade, mas ele sabe que seja em qualquer parte onde estiver, ele não tem para onde ir, no final das contas. Na cabeça do Mito, esse é um sinal claro de que ninguém se tira a falta se ele por acaso partir desse mundo. E na ânsia por afeto, ele planeja se jogar na esperança de qualquer um que seja lamentar sua morte. No entanto, ele desiste da ideia e acredita que amanhã pode ser que ele arranje um trabalho, mas acaba escorregando e caindo de vez da ponte. Então depois de Roka salvar sua vida, o vampiro questiona como ele está, e Mito se pergunta qual foi a última vez que alguém perguntou isso para ele. Ironicamente, mesmo diante das circunstâncias, Mito se sente feliz e acolhido. Então Roka finalmente morde o pescoço do garoto e lambe o sangue que escorria. Depois disso, Roka joga Mito sem massagem de costas na cerca e conta que o sangue dele é horrível, mas dá para o gasto. Então ele deseja saber se o garoto queria tirar a própria vida nessa ponte, e Mito conta que ninguém precisa dele. Nesse caso, o vampiro sugere que Mito se torne sua fonte de alimento, porque dessa forma ele será necessário. Sem antes da proposta, Mito aceita aos poucos que está diante de um vampiro, seres não vivos que chupam o sangue de suas vítimas, mas logo o garoto desmaia por tudo que viveu nesse dia. Durante esse tempo, um sonho de um vampiro que leva ele até os céus e se alimenta do seu sangue e invade a mente do garoto, que logo em seguida é acordado por um gato e um morcego que voava acima da sua cama. Ao ver o despertar do garoto, Roka informa que eles estão no dormitório masculino da escola Rijirigaoka, para garotos, onde ele mora e estuda. Por fim, ele pede para o garoto tomar um banho para não ficar doente, e depois disso vai poder voltar para casa. Mito pergunta sobre aquela história sobre ser uma fonte de alimento, mas Roka responde que só estava zoando, porque ele pode estar até na seca, mas prefere não chupar o sangue de um pivete assustado. Entretanto, Mito entende o acolhimento que sentiu como motivo para se entregar ao vampiro, mas assim que ele afirma que quer virar marmita de vampiro, Roka joga ele no banheiro e manda o emocionado tomar um banho logo para vazar dali. Mito diz que não tem para onde ir depois, e Roka responde que faz sentido o sangue do cara ser ruim, porque realmente ninguém ama ele. Mito pergunta o que pode fazer para o seu sangue melhorar, e o vampiro revela que para isso o garoto precisa aprender a ser amado por ele. Ao escutar essas palavras, Mito se emociona e lembra de cada momento em que Roka falava sobre precisar dele, e enxerga nisso a possibilidade de receber o amor que nunca teve antes. Então ele aceita ser amado por seu sangue ficar menos amargo e se tornar uma fonte de alimento. Dito isso, o vampiro abre a porta e se apresenta como só o Tom e Roka, prometendo amar o Mito todos os dias, mas o garoto fica com vergonha e tranca ele do lado de fora para tomar banho. Roka diz que a partir de hoje os dois vão morar juntos ali, e Mito faz questão de explicar que não está fazendo isso só para ter onde ficar. Em seguida, o garoto se questiona se está fazendo a coisa certa enquanto se troca, e do lado de fora, Roka revela que Mito salvou a vida dele, porque ele nunca conseguiu chupar o sangue das mulheres, portanto sempre buscou um garoto bonito para si. No entanto, enquanto escuta aquelas palavras, Mito revela sua real identidade e se pergunta o que vai ser dela agora. Mito sonha com uma mulher dizendo que quando uma garota é amada, seu sangue tem gosto de morango, o que faz os vampiros desejarem cada vez mais. Quando Mito acorda e dá de cara com a mesma gata da noite anterior, chamada Marion, e se assusta ao perceber que estava dormindo agarradinha com Roka. A garota pergunta para o vampiro por que ele está dormindo com ela, e Roka explica que é para fazer seu sangue ficar mais doce. Isso faz Mito se lembrar que na noite anterior, o vampiro deixou ela morar com ele em troca de ser seu alimento. Porém, Roka fez essa escolha pensando que Mito é um garoto, o que faz ela pensar o que vai acontecer caso ele descubra a verdade. De repente, Roka puxa a garota para perto para ter seu café da manhã. Ela fala que não sabia que ele ia sugar seu sangue tão cedo, e o vampiro explica que ser o seu alimento significa deixar ele se alimentar quando quiser, mesmo que tenha um gosto horrível. Mito percebe que daquela forma ela vai ficar cheia de furos no pescoço, então Roka usa seus poderes de vampiro e faz o ferimento desaparecer num passe de mágica. Em seguida, a garota vê um morcego no quarto e lembra de ter visto ele no dia anterior. De repente, o animal revela ser Komori, o mordomo de Roka, que após ser apresentado para Mito, mostra um uniforme que trouxe para ela poder frequentar a escola e rigirir Gaoka para garotos. E assim, Mito vai estudar na escola, o que deixa ela bem nervosa, por receio de alguém descobrir seu segredo. Roka percebe algo incomodando Mito e pensa ser por causa da classe, então ele a tranquiliza explicando que todos os colegas são legais, e ele também vai estar lá para o que precisar. Em seguida, os dois entram na sala de aula e Mito se apresenta para todos os alunos da classe, e tomando cuidado para causar uma boa impressão. Os caras ficam impressionados com o colega novo, e um deles reconhece Mito, por ter visto ela na cafeteria em que ele e Roka trabalham, e se apresenta como Gagurazaka Takara. Mito fica aliviado ao perceber que todos são bem legais, assim como o vampiro tinha falado, e fica conversando com a galera quando outro cara chega na sala e encara ela de longe. Mais tarde, Mito fica cansada de assistir às aulas quando Roka convida para trabalhar meio período na cafeteria, porque o vampiro sabe que ela precisa de grana e seu mordomo, Komori, é o dono do lugar. Na cafeteria, Komori aceita um novo funcionário tranquilamente, e Roka mostra o vestiário para Mito vestir o uniforme de trabalho. Então o vampiro começa a se trocar, o que deixa a garota sem saber o que fazer. Ele manda Mito vestir o uniforme também, e ela tenta enrolar ele, dizendo que vai se trocar depois. Porém, Roka não entende o motivo e começa a tirar a blusa de Mito. A garota rapidamente joga o vampiro para fora do vestiário, e ele aceita ir na frente para ela se trocar sozinha. Mito fica aliviada, mas pensa que por pouco Roka não descobre que ela é uma garota, e decide tomar mais cuidado para não ser descoberta. Após se trocar, Mito se encontra com Takara e um outro colega do colégio, Juri, que ela acha tão fofo como uma boneca de porcelana. Em seguida, Mito repara nas clientes da cafeteria, que estavam encantadas com a beleza do vampiro. Isso faz ela refletir que, do jeito que Roka é popular e cercado de garotas lindas, com certeza ele conseguiria algum sangue com sabor melhor que o dela. Depois, Roka pede para Mito ir buscar umas frutas na dispensa, e ela vai até lá enquanto pensa que se ele pode ter o sangue de qualquer garota, não precisa dela. De repente, Mito vê o Juri a observando na porta da dispensa. O cara diz que ela tem alguma coisa diferente dos outros alunos, e pode ter enganado Roka e Takara, mas ele sabe que ela esconde algo. A garota fica sem saber o que dizer e Juri se aproxima dela, o que faz ela acertar a prateleira da dispensa e derrubar algumas coisas. Rapidamente, o vampiro corre até o Mito e protege ela, mas com isso ele acaba se machucando. Todos ficam preocupados com ele e Juri se sente culpado por ter machucado seu amigo, mas Mito diz que ele não tem culpa, já que foi ela que esbarrou na prateleira. Então, a garota leva Roka até o dormitório para ele poder descansar, onde o vampiro avisa que um ferimento pequeno assim pode curar completamente assim que ele se alimentar. Ao saber disso, Mito rapidamente se deita na cama, e Roka chupa seu sangue tão rápido que acaba engasgando. Ela se sente mal pensando que era por causa do seu gosto ruim, e lamenta não ter um sangue tão bom como o de uma garota. O vampiro consola Mito e diz que ela já é o bastante, afinal, o seu ferimento já sarou, e ele apenas engasgou por ter bebido rápido demais. Então, Roka coloca um utensílio vampírico no pescoço da garota, sendo que a cor azul significa que o sabor é ruim. Mito fica mal por essa ser a cor atual do seu utensílio, mas o vampiro diz que vai fazer com que ele fique vermelho como um morango. Além disso, Roka lembra que a culpa é dele por não conseguir se alimentar do sangue de garotas. Mito fica preocupada e pergunta qual é o motivo disso. Então, Komori, que estava no quarto escutando a conversa dos dois, abre uma estante secreta, que revela que a razão do vampiro não conseguir se alimentar do sangue de mulheres é por ele ser um otaku que só gosta de garotas 2D. Mito fica em choque com a descoberta e Roka admite que é fã de um anime sobre duas garotas mágicas que lutam para salvar o mundo. Percebendo a reação de Mito, ele questiona o que tem de errado em ser um otaku, já que ele sustenta seu hobby com seu próprio dinheiro e trata bem as garotas da vida real, mesmo não se dando bem com elas. Komori conta para Mito que, para piorar, todas as vezes que ele sugeriu para Roka se alimentar de alguém, seu mestre se recusou dizendo que não quer sangue de homem nojento e por esse motivo ele é grato por Roka ter encontrado ela. A garota fica aliviada por o vampiro não se alimentar de mulheres por conta de um motivo tão simples como aquele, que começa a rir da situação e se diverte com Roka, enquanto se pergunta se ela poderia ficar lá para sempre, mesmo com sua mentira. Mais tarde, Mito vai até um restaurante para matar sua fome, porque precisava repor as energias que o vampiro anda tirando. Nesse momento, a garota percebe Takara e Juri observando ela, espantados com seu apetite. Takara pergunta se Roka está bem depois do acidente que teve na cafeteria, o que deixa ela sem saber o que dizer, porque não podia contar que o vampiro já tinha sarado completamente e ficou o resto do dia assistindo ao anime que gosta todo empolgado. Então Mito apenas responde que Roka está bem, porque o corte não foi muito profundo. Takara fica aliviado e conta que Juri ficou tão preocupado com o que aconteceu que mal dormiu durante a noite. Em seguida, o cara sai de perto para pegar um anime e Juri aproveita o momento para pedir desculpas a Mito. A garota diz que está tudo bem e confessa que realmente esconde um segredo deles, mas deixa claro que não é nada que vai machucar Roka ou qualquer outro. Juri observa que todo mundo possui algum segredo e diz que não vai mais investigar nada dela. Ele começa a contar que também tem um segredo quando Takara volta e comenta com Mito que ele e Juri são amigos desde a infância. Nesse momento, o cara da sala deles, que encarou Mito no seu primeiro dia, aparece de moto na porta da cafeteria. A garota pergunta quem é ele e Juri explica que ele se chama Nikai do Ren e é um delinquente que fica se metendo em brigas toda hora e recomenda ela ficar longe dele. Mito concorda em manter distância do cara, mas ao chegar no dormitório dos garotos, encontra a Ren parado justo na porta do seu quarto. Ele conta que soube que ela está dividindo o dormitório com Roka e pede para os dois conversarem no quintal. Do lado de fora, a Ren pergunta se Mito não sabe que seu colega de quarto é um vampiro, agindo como se estivesse preocupado dela estar em perigo e chega até a rachar uma parede com um soco. Nesse momento, Roka aparece questionando por que Ren foi atrás do seu colega de quarto, ao invés de falar o que quer na cara dele. E Ren vai embora, dizendo que não tem nada para falar com ele. Depois que o delinquente se afasta, Roka pergunta como Mito está e demonstra estar preocupado do seu encontro com Ren ter deixado seu gosto pior. Então o vampiro começa a se alimentar ali mesmo, o que deixa a garota preocupada de alguém ver os dois e descobrir o que ele é. Roka age como se não tivesse com o que se preocupar e Mito reclama da sua atitude e diz que se importa com ele, o que faz Roka ficar sem graça. Sem saber como retribuir a garota, o vampiro Otaku fala uma frase de anime. Mito estranha e Roka explica que sempre usa ele como referência para demonstrar seu amor por ela. Porém, isso deixa a Mito bem irritada. Afinal, ela estava preocupada de verdade com Roka, enquanto ele estava simplesmente repetindo frases de uma série que gosta. Após Mito sair com raiva, o vampiro estranha o que aconteceu, já que era para ele estar ensinando ela sobre o amor e não o contrário. Mais tarde, na aula de judô, Mito observa Rin lutando e lembra de quando o cara rachou a parede com apenas um soco, e observa que ele é realmente forte. Jury escuta o comentário dela e diz que Rin sempre teve um lado meio destruidor, enquanto Roka é tão rápido que às vezes nem parece um humano. Mito repara que Jury é observador quando o professor chama ela para lutar com Rin. A garota fica irritada por Roka ter deixado o cara descobrir que ele é um vampiro, e diz para Rin que ela vai proteger Roka dele. Nesse momento, o cara percebe dois furos no pescoço de Mito, então ele a derruba para terminar com a luta em um segundo e leva ela para fora da sala. Roka vê os dois saindo e fica preocupado com a garota. A sós, Rin diz que sabe que o machucado no pescoço de Mito significa que ela não é apenas uma colega de quarto do vampiro, e fala que está preocupado porque ninguém além do colégio, além deles, sabe sobre Roka. E caso ela continue o alimentando, vai acabar virando vampiro também, e não vai mais poder viver como um humano normal. Rin diz que por esse motivo não pode permitir que isso aconteça, porque é algo que não dá para voltar atrás, e aconselha Mito a ir embora e voltar para os seus pais, porque vampiros já estão sem vida e são monstros sem coração. Isso faz a garota questionar o cara, afinal, para ela os humanos vivos são muito mais monstruosos, já que jogam pela aparência e jogam as pessoas fora quando elas se tornam inconvenientes, e por isso Roka tem um coração muito maior do que as outras pessoas. Mito ainda diz que se ela ficar com ele, diferente do que Rin pensou, não vai perder nada, por não ter sobrado nada para perder, e que Roka foi o único que estendeu sua mão. E caso ele seja um monstro, ela prefere mil vezes ficar ao lado de um monstro do que das pessoas. Mesmo assim, Rin diz que se preocupa com Bito e vai proteger ela do vampiro. A garota fica surpresa com a preocupação do cara, mas como quer ficar com Roka? Ela só o tranquiliza de que não vai se transformar em um vampiro. Então o Rin pede desculpas por ter sido tão bruto e fala para os dois voltarem para a aula. Bito responde que está tudo bem e dá a ideia dos dois aproveitarem para matar a aula. E assim, eles saem conversando enquanto Roka os observa de longe. O vampiro estava escutando a conversa dos dois e pensa como o Rin está muito corajoso para chegar tão perto da sua comida. Em seguida, Roka lembra de Mito dizendo que ele tem um coração maior do que a das outras pessoas, e se pergunta o que está sentindo por ela. Após um tempo com Mito trabalhando na cafeteria, a garota pega o jeito de como fazer o serviço corretamente, e Júri e Takara comentam que faz um tempo que estão querendo fazer uma festa de boas-vindas a ela. Para comemorarem, eles decidem passar um fim de semana fazendo churrasco, e a ideia deixa Mito bem empolgada, já que a garota nunca tinha comido churrasco antes. Ela começa a implorar para Roka ir também, o que deixa o vampiro sem graça, e ele acaba topando o rolê. Com a aproximação de Mito, o coração de Roka acelera, e Komori percebe que algo de errado está acontecendo com seu mestre e estranha. Afinal, vampiros não podem ficar doentes. Mais tarde, Júri e Takara explicam que tem um lugar legal para eles passarem um fim de semana, onde possui fãs termais ao ar livre. E como eles vão em um glamping, um acampamento de luxo, não vai ser necessário levar barracas ou sacos de dormir. Além de precisar de só uma muda de roupa, Mito não tinha nada para vestir, mas Júri diz que pode emprestar algo para ela usar. Ren escuta a conversa do grupo e se lembra de quando era criança, e sua mãe aceitou ir embora com seu pai, que era um vampiro. Mesmo com ela sabendo que ao fazer isso, não iria mais voltar a ser humana. O cara lamenta não ter conseguido proteger sua mãe, e decide que não vai deixar a mesma coisa acontecer com Mito. No fim de semana, os quatro vão acabar, e a garota fica toda empolgada ao ver o acampamento de luxo que Takara arrumou, e explica para seus amigos que aquela é a primeira vez que ela viaja. O que faz Júri se perguntar que tipo de vida ela levava. Depois, o grupo começa a preparar tudo para o churrasco, quando vem Ren chegando de moto, e estranha o motivo dele ter decidido acampar bem do lado deles, com tantos outros lugares para fazer isso. Enquanto o cara monta seu acampamento, Ruka e Mito se perguntam o que ele está planejando, e ela lembra que Ren prometeu que vai proteger ela do vampiro. Em seguida, Ruka resolve pegar Mito e a carrega até o riacho, onde joga ela na água, demonstrando ter ficado com ciúme por ter visto ela olhando para o Ren. A garota entra na brincadeira e puxa Ruka para o riacho, fazendo os dois ficarem ensopados. Então eles decidem aproveitar que já tinham se molhado e começam a se divertir, jogando água um no outro até que Júri interrompe a brincadeira, para lembrar que eles ainda precisavam terminar de preparar o churrasco. Antes de voltarem ao trabalho, Mito agradece Ruka por ter aceitado a ideia de os dois irem naquela viagem, porque ela nunca se divertiu tanto na sua vida. Nesse momento, uma gota d'água cai nos olhos da garota, e ela levanta a blusa para se secar, o que faz o vampiro ficar desconcertado. Mito percebe Ruka encarando ela e fica com medo da roupa molhada revelar seu segredo. Por conta disso, ela corre para dentro da cabana para se trocar, com a desculpa de ter ficado com medo de pegar um resfriado. Ren vê Bito se afastando do resto do grupo e aproveita para conversar com ela do lado de fora da cabana. Ele pergunta se a garota já fez o vampiro prometer que não vai transformá-la, e ela explica que ainda não encontrou o momento certo. Então Ren volta a lembrar que se ela se transformar em um vampiro, vai perder tudo o que tem, e não vai ter volta. Além disso, o cara diz que caso ela não consiga provar para ele que não tem com o que se preocupar, ele vai afastar ela de perto de Ruka, nem que seja a força. De noite, os quatro aproveitam juntos o churrasco, em especial Mito, por nunca ter comido churrasco antes. Enquanto isso, Ren observa eles de longe. Mais tarde, Mito fica sozinha com Ruka, e o vampiro aproveita a oportunidade para matar sua fome, ficando tão aliviado por finalmente ter se alimentado, que nem se importa com o gosto ruim do sangue dela. Então Mito aproveita para perguntar se ela vai se transformar em vampiro. Ruka ri, achando graça da pergunta e deixa claro que essa nunca foi a sua intenção. Ele cura o pescoço de Mito para não deixar a marca da sua mordida, e explica que os vampiros não têm permissão para aumentar o número de vampiros, e por essa razão, todos eles possuem uma parceira predestinada para se alimentarem. Ruka conta que os vampiros dizem que essa parceira predestinada possui o melhor sangue, e quando é encontrada, um vampiro só pode tomar sangue dela. Por conta disso, Mito está servindo como substituto até ele se encontrar com a sua parceira. Saber que seu tempo com Ruka uma hora vai acabar, e que ela não passa de um substituto, deixa Mito triste. Ela corre para longe dele e indo em direção às árvores, quando uma mariposa pousa na sua testa. Um inseto assusta a garota, e ela corre para os braços do vampiro, buscando sua proteção, que estava indo atrás dela. Ruka outra vez fica com seu coração balanceado com a aproximação de Mito, e a garota percebe que o coração dele está batendo tão forte quanto o dela. Os dois ficam um tempo se olhando, mas depois Ruka se recupera do momento e a afasta. Bem a tempo de Júri e Takara chegarem e não veriam o momento love deles. Os dois estavam voltando das fontes termais ao ar livre do lugar, e comentam que aproveitaram bastante. Na mesma hora, a garota aproveita para fugir da situação constrangedora que teve com Ruka, e diz que vai tomar um banho. E no caminho, Ren vê ela indo para as fontes termais. Chegando lá, Mito aproveita que o lugar está vazio para tomar seu banho sem preocupação, onde ela reflete que se Ruka encontrar sua parceira predestinada, os dois não vão mais poder ficar juntos. Depois, Mito lembra que foi até lá para se divertir e aproveitar a viagem, e decide focar apenas em fazer isso. Então, a garota admira a noite quando Ren chega nas fontes termais procurando por ela. Através de uma fresta, ele vê uma mulher tomando banho e lembra que o lugar é misto, portanto aceita tanto homens como mulheres. Porém, o cara reconhece a semelhança da garota com Mito, e reconhece as roupas dela que ficaram guardadas. Para confirmar sua suspeita, Ren chama por ela e Mito responde, fazendo ele ter certeza de que a garota vem mentindo para todos sobre ser um menino. Mas ao invés de aguardar do lado de fora, o cara decide entrar para tomar banho também. Mito fica aflita por pensar que vai ser descoberta, mas coloca sua peruca bem a tempo de reabrir a porta. Então ele diz que vai entrar na água para não deixar ela sozinha, como uma forma de garantir sua segurança, já que não tem problema ficarem lá juntos, afinal os dois são homens. A garota pensa que com certeza o cara vai descobrir a verdade, mas ele não apenas não comenta nada sobre já ter descoberto o seu segredo, como também se finge de lerdo. Agindo como se estivesse apenas curtindo as fontes termais e não estivesse percebendo o óbvio. Então Mito nota que as costas de Ren estão cheias de cicatrizes, e ele explica que quando se é forte, sempre atrai alguém querendo causar confusão. E depois de enfrentar os encrenqueiros, é tido como um monstro. Mito diz que os errados da história é quem puxou a briga com ele, e que ele é uma boa pessoa e um amigo de confiança, que se importa e se preocupa com os outros. Ren fica sem graça ao descobrir que Mito o considera um amigo, e vira de costas para ela, que aproveita o momento para sair das fontes termais sem ser vista. Como o cara já sabe da verdade, ele continua virado de costas, deixando a garota sair tranquilamente. De repente, Ren escuta um barulho e corre para ver Mito, e aí encontra a caída no chão, que explica que acabou passando mal de tanto tempo que ficou na água. Então, Ren carrega Mito nas suas costas até o acampamento, e diz que se ela continuar daquele jeito, vai virar vampiro logo logo. A garota explica que isso não vai acontecer, porque Ruka não tem a intenção de a transformar, além dele possuir uma parceira predestinada que não é ela. Nesse momento, o vampiro aparece com Juri e Takara, que estavam ao caminho das fontes termais, por terem ficado preocupados com a demora da Mito. Ao ver a garota com Ren, Ruka fica furioso e questiona por que o cara estava carregando ela, que explica que só está fazendo isso para ajudar, porque Mito passou mal por ter ficado tempo demais dentro da água. Em seguida, Mito desce para o chão, e Ruka a puxa para perto dele. Então Ren começa a ir embora, e a garota se apressa para agradecer ele por sua ajuda. Mas o cara responde que não tem por que agradecer, afinal os dois são amigos. Depois, Juri e Takara se aproximam, e Ruka explica que ela passou mal por seu corpo ter ficado muito quente. Eles pensam que então os fogos de artifício não vão rolar, mas Mito, que estava querendo aproveitar ao máximo o passeio, diz que está bem para participar dos fogos de artifício. Porém, o vampiro intervém, e diz que a única coisa que vai rolar é ele cuidar dela. Em seguida, Ruka sai carregando Mito, e diz para Juri e Takara aproveitarem os fogos de artifício sozinhos. Ele leva ela para dentro da cabana, e a garota percebe que Ruka realmente ficou preocupado com ela. O vampiro faz com pressa gelada com um pano umedecido e passa nos braços e pernas de Mito, que fica comovida com a proteção e cuidado dele em relação a ela. Mas apesar da felicidade daquele momento, a garota lembra que aquilo é temporário, já que ela não passa de uma substituta. Pouco tempo depois, Juri e Takara pedem para Ruka levar os fogos de artifício para fora, porque eles esqueceram alguns dentro da cabana. O vampiro se despede de Mito e pede para ela descansar, mas a garota o segura e fala que não se importa com o fato da relação dos dois ser algo temporário, porque até se encontrar com sua parceira predestinada, ele deve amar ela. De repente, Mito desmaia e cai no sono, e Ruka pega ela a tempo de colocar ela em segurança na cama. Enquanto isso, do lado de fora, Juri e Takara aproveitam os últimos fogos de artifício que sobraram, enquanto esperam Ruka trazer o resto para eles, estranhando a demora do amigo. Dentro da cabana, o vampiro fica mais uma vez com o coração balançado por Mito, e pensa que quando finalmente chegou perto de esquecer dos sentimentos estranhos que está sentindo, ela pede para ele amar. Então Ruka, vendo o Mito dormir, se aproxima, cogitando dar um beijo nela, quando o cara finalmente se lembra que até onde ele sabe, os dois são homens. E assim, cada vez mais confuso com seus sentimentos, Ruka sai correndo da cabana e se encontra com seu fundador, que repreende ele por se apaixonar por personagens de animes e um garoto. O vampiro lembra que assim como todos os outros, Ruka tem uma mulher a qual é predestinada a ele, e por conta disso, ele não pode sentir nada romântico por outra pessoa que não seja ela. O vampiro ainda diz que caso Ruka se apaixone por outra pessoa, jamais vai se encontrar com sua parceira, e vai acabar vagando pelo mundo eternamente como um vampiro solitário e sedento por sangue. O fundador diz que por esse motivo, Ruka deve procurar por sua parceira predestinada a se tornar o vampiro de verdade, capaz de substituir e se tornar o novo Lorde dos vampiros. E até isso acontecer, não pode se apaixonar por nenhum homem ou mulher. Ruka concorda com o fundador e diz que não vai se apaixonar por ninguém, ficando determinada a lutar contra os sentimentos que está tendo por Mito. Alguns dias depois do acampamento, Mito vai até Jury e Takara para explicar que está preocupada com Ruka, porque desde a viagem ele vem saindo sozinho bem cedo e voltando tarde da noite, e mesmo os dois dividindo o quarto, eles mal estão se vendo. Takara concorda que realmente é estranho Ruka estar saindo sozinho, já que sempre fica com Mito. Além disso, apesar dela não dizer para os seus amigos, o principal motivo da sua preocupação é o fato de Ruka não se alimentar desde o acampamento, e provavelmente está com bastante fome. No dia seguinte, Ruka vai outra vez para a escola na frente de Mito, que fica preocupada por já ter praticamente uma semana que eles não se veem direito. Nesse momento, a garota vê o vampiro no corredor e o segura, dizendo que está preocupada por ele estar sem se alimentar há dias. Então ela leva Ruka até uma sala vazia e oferece seu pescoço para ele matar sua fome, deixando claro para o vampiro que ele pode tomar o suficiente para a semana toda, se preferir. Porém, mesmo com toda a insistência, Ruka se recusa a se alimentar e diz que não está com fome. Com essa atitude dele, Mito passa a ter certeza que o vampiro está evitando ela. No trabalho, a garota se pergunta se a razão disse é por ela ter pedido para ele amar durante o acampamento, quando Komori aparece, percebendo que tem algo incomodando ela. O vampiro oferece um chá que tem efeito calmante e deduz que a preocupação de Mito tem a ver com seu mestre. A garota explica que Ruka tem evitado ela nos últimos dias e não tem se alimentado, e ela não gosta da ideia dele estar passando fome por sua causa. Komori comenta que Mito é uma pessoa gentil, e como fundador, admite que entende a razão de Ruka desejar muito mais do que apenas o sangue dela. De repente, os dois escutam um tumulto vindo das clientes da loja. Mito vai ver o que é e descobre que o motivo da agitação é que todas as garotas estavam encantadas com Nen, que foi até a cafeteria para ver ela. A garota vai até ele e o cara pergunta como ela está se sentindo. Mito lembra que já faz uma semana que eles foram acampar, e ela já melhorou dos efeitos de ter ficado muito tempo nas fontes termais. Porém, Ren percebe que a garota não estava muito bem e pede para Komori, o chefe da loja, para pegar ela emprestada. Ele concorda e fica intrigado para ver como Ruka vai reagir aos dois saindo juntos, que estava observando a cena escondida. Ren leva a Mito de moto até um local comercial e explica que é a primeira vez que tem um amigo, e por isso não sabe muito bem o que fazer para deixar ela melhor, mas imagina que fazer algo como compras ou se divertir vai ajudar. Mito agradece a tentativa de Ren animar ela, mas diz que não tem nada de especial que gostaria de fazer. Porém, bem nesse momento, ela avista uma loja de roupas femininas, e pensa como seria se tivesse encontrado com Ruka como garota. Então Mito entra na loja e pede para experimentar um vestido. Ren fica um pouco confuso com a decisão dela, mas decide esperar do lado de fora enquanto a garota, que todos veem como garota, experimenta a roupa. No provador, Miro tira suas roupas de homem e coloca o vestido, percebendo que tinha esquecido a sensação de usar roupas femininas, e como ela fica usando elas. Do lado de fora, duas garotas decidem entrar para fazerem compras e reparam em Ren, imaginando que ele estava guardando só a namorada. Enquanto isso, Mito se olha no espelho ao mesmo tempo em que pensa se algo mudaria caso Ruka a visse com aquele vestido. De repente, Mito escuta do lado de fora do provador, algumas garotas comentando que virou um homem entrar ali para experimentar um vestido e decidem espiar. Mito fica com medo de ser pega, mas bem na hora que as duas iam abrir a cortina do provador, Ruka aparece para proteger ela do constrangimento. Ele diz às garotas que não tem nada de errado com a pessoa querer usar alguma roupa, independente de qual seja, e aposta que o vestido fica melhor no seu amigo do que ficaria nas duas. Então as garotas vão embora e Ruka entra no provador, onde fica surpresa ao ver Mito usando o vestido. Ela explica que a razão disso é por ter pensado que se ela visse assim, iria querer chupar seu sangue. O vampiro começa a analisar a garota de uma forma que a deixa sem graça, e diz que ele fica uma graça se vestindo de mulher. Então Ruka começa a sentir vontade de se alimentar e começa a falar o que sente por Mito, mas ele lembra do fundador dizendo que vampiros não devem se apaixonar por ninguém que não seja sua parceira predestinada, e contém seus sentimentos, dizendo que gosta de Mito como um amigo muito importante, e por esse motivo ele não precisa fingir ser uma garota. Em seguida, Ruka avisa que vai se alimentar do seu sangue, que Iren, que estava escutando a conversa do lado de fora, entra no provador dizendo que os dois podem até ser amigos, mas ele é contra a ideia do vampiro se alimentar de Mito. Os dois caras começam a brigar e a garota acha graça. Ela então interrompe a discussão e agradece por eles terem se tornado seus amigos, porque ela é muito feliz por ter os dois. Depois, Mito expulsa Ruka Iren do provador para trocar de roupa, que ficam sem graça com as suas palavras e com o fato de ela estar agindo como uma garota fofa. Mais tarde, Mito vê no espelho do seu quarto que seu ocular mudou da cor azul para laranja, como resultado do amor que vem recebendo, e vai mostrar para Ruka, empolgada com a ideia do seu sangue ter melhorado o sabor. O vampiro fica feliz ao receber a notícia e fica animado por finalmente poder se alimentar de algo que não tenha sabor de curry estragado. Komori escuta a conversa e sugere para seu mestre permitir que ele prepare Mito para que seu sangue fique ainda melhor. O mordomo leva a garota para tomar um banho refrescante e explica que depois de se limpar, ela deve passar um perfume especial de morango que abre o apetite de um vampiro e vestir um roupão. Depois de terminar de passar as instruções a Mito, Komori sai do banheiro para a garota tomar seu banho. Ruka pergunta o que ele está tramando e deixa claro que não importa o que aconteça, ele não vai passar a ter algo além da amizade com Mito. Komori observa que por conta do amor que seu mestre tem por ela, a garota está soltando mais feromônios do que antes, e após desejar boa noite para os dois, ele sai voando pela janela. Pouco tempo depois, Mito sai do banho usando o roupão, como Komori pediu, o que deixa o vampiro um pouco balanceado. Ela comenta que não tem certeza se o seu sangue melhorou de sabor ou não, mas sabe que em algum momento isso vai acontecer, já que ela tem a amizade dele de Ren. Nesse momento, Ruka sente o cheiro de perfume de morango e pede para Mito esquecer de Ren, porque ele a ama muito mais. A garota fica sem graça e o vampiro começa a se alimentar do seu sangue, enquanto ela pensa que ele não vai amarela como mais do que uma amiga. Então Mito percebe que Ruka estava demorando mais tempo para se alimentar do que de costume, e pergunta como estava o sabor. O vampiro, que claramente estava distraído, para de chupar seu sangue e diz que o gosto mudou de Kory estragado para morango estragado. Desapontado, ele vai tomar um banho para se animar, e Mito também fica triste ao saber que o gosto do seu sangue não melhorou, e chega à conclusão que talvez o sabor só vai melhorar quando a cor do seu colar ficar vermelho. Dentro do banheiro, Ruka fica surpresa ao perceber que enquanto estava se alimentando, ficou em transe até ela chamar por ele, a ponto de nem sequer se importar com o gosto horrível. Isso faz o vampiro lutar contra os sentimentos que estava sentindo por Mito outra vez, porque apesar de não se dar muito bem com as mulheres, ele não via sentido em estar se apaixonando por um cara. Porém, Ruka admite que por um momento achou Mito fofa, e se as coisas continuassem dessa forma, ele acabaria se apaixonando. Então, o vampiro toma a decisão de arrumar uma namorada para ela, com a desculpa de que dessa forma, ela receberia mais amor para mudar seu sangue de sabor. No dia seguinte, Ruka diz a sua ideia para os seus amigos, e Takara na mesma hora se anima com o plano de encontrar alguém para o seu amigo. Então, ele manda um convite para algumas amigas de um colégio feminino que fica perto da escola deles e quatro delas confirmam. Júri percebe que Takara arrumou uma garota para cada um do grupo, incluindo ele, o que deixa o garoto chateado. Ele se recusa a ir com os outros para encontrar com as meninas e fica irritado com Takara, que pergunta para Ruka e Mito se eles sabem de outro cara para ir com eles no lugar do Júri. Então, no dia do encontro com as garotas, eles chamam Ren para poder dar apoio a Mito também, que faz isso apesar de claramente não querer ter ido. Quando as garotas chegam, uma delas, chamada Makimura Maina, conta que as quatro são alunas do primeiro ano da escola Yuri Gaoka para garotas, e também são fãs da cafeteria em que eles trabalham. Mito repara que elas parecem damas de alta sociedade quando Maina pede para falar com ela em particular. Todos ficam surpresos com a rapidez que Mito conseguiu chamar a atenção, e Takara empurra ela para perto de Maina, que a convida para um breve passeio. Do lado de fora, Mito fica sem saber como agir, afinal ela é uma garota disfarçada de um cara que está saindo com uma mina. Maina pede desculpas pelo seu convite e pergunta se ela tem algum interesse amoroso em alguém, o que deixa a Mita ainda mais nervosa com a situação. Enquanto isso, Ren e Ruka vão observar o passeio das duas e Ren pensa que o vampiro armou aquilo, mas ele explica que na verdade só pediu para a Mita arrumar uma namorada, e mesmo não querendo, admite que ela combina com Maina. Em seguida, Mito protege a garota de ser atropelada por um carro e a cena deixa Ruka enciumado. Então ele decide ir embora para casa, e Ren observa que a cara dele é de alguém com o coração partido. O vampiro diz que ele se enganou, porque Mita é homem e os dois são apenas amigos, mas suas palavras não conseguem convencer nem a si próprio. Enquanto isso, Maina começa a se abrir para Mito, e ela pensa que a garota vai se declarar. Porém, diferente do que todos estavam pensando, Maina revela que está apaixonada por Ruka há algum tempo. Mito fica surpresa com isso, e Maina explica que soube que os dois dividem o quarto, e por serem amigos, imagina que ela deve saber se o cara tem alguma namorada. Mito fica triste ao se lembrar que não passa de uma simples amiga para Ruka, e mesmo sentindo uma dor no peito, ela diz que até onde sabe, ele não tem nenhuma namorada. Maina fica aliviada e fala que não acha que ela tem alguma chance com Ruka, mas caso resolva se declarar, queria garantir que não causaria nenhum problema a ele. Mito observa que Maina é uma boa garota, e diz que como amigo do Ruka, ela quer que ele seja feliz, e Maina fica feliz por receber seu apoio. Depois, as duas se despedem, e Mito volta a ficar mal com o fato de não ser nada além de alimento e amigo de Ruka. Quando Ren aparece, ela tenta sorrir para ele, mas o cara percebe lágrimas caindo do seu rosto e fica preocupado. Então, Mito se apoia nele para buscar consolo, quando de repente Ren começa a sentir dor no peito e pede para ela se afastar. Os dedos de Ren ficam pontudos e seus olhos mudam de cor. Mito fica preocupada com ele e acaba se aproximando, o que faz o cara sentir seu cheiro doce e perder o controle. Quando Ren se aproxima do seu pescoço, ela o empurra e percebe que algo estava errado. Porém, ele derruba ela no chão, forçando a aproximação entre os dois, e fica seus dentes em seu pescoço, o que faz Mito reclamar de dor. Com isso, Ren recupera o controle e fica em choque por ter atacado seu amigo por causa do sangue do seu pai, que é um vampiro. Ele pede desculpas para Mito e vai embora. Então, a garota segue seu caminho sozinha, enquanto se lembra de quando Ren avisou a ela que Rook é um vampiro, e da força que ele teve, que foi o suficiente para quebrar uma parede. Ela também lembra novamente de quando o cara atacou ela e se pergunta se isso significa que ele é um vampiro. Enquanto isso, Ren fica irritado, porque prometeu que ia proteger Mito e ao invés disso atacou ela, o que o fazia igual aos outros vampiros, mas logo depois ele se nega a se comparar a eles. Quando a garota chega no dormitório, ainda estava pensando o que tinha acontecido com Ren, e ao abrir a porta do quarto, ela se depara com Rooka, jogando o jogo do anime de garotas que ele gosta. O vampiro estava tão focado em conseguir dar seu ataque especial no videogame que nem percebe ela chegando. Após vencer o jogo e comemorar a vitória, ele finalmente percebe a presença de Mito, e pergunta como foi o encontro dela com a garota, pensando que ela tinha ficado até tarde com Maína. Ele chega até a perguntar se houve algum beijo durante o passeio, e Mito fica irritado ao escutar Rooka falando do clima que rolou entre elas, por nem ter considerado a ideia de que a garota na verdade está apaixonada por ele. Por conta disso, Mito diz que o cara não perceberia se alguém se apaixonasse por ele, porque não entende como uma garota se sente. Porém, ela acaba dizendo como Rooka sempre a abraça e a morde como se fosse dar um beijo nela, sem perceber que mudou o foco do assunto, que era sobre a praixão de Maína por ele. O vampiro então provoca Mito, perguntando se ela não está falando dos sentimentos de uma garota, mas sim dos seus próprios sentimentos por ele. Ela tenta sair de perto, mas Rooka deita ela no sofá e se aproxima ainda mais, perguntando se isso faz o coração dela bater forte. Como estavam muito perto um do outro, o vampiro escuta a palpitação do coração de Mito, e pergunta se ele é a causa disso, mesmo com os dois sendo homens. Então a garota o afasta, negando ter qualquer sentimento por Rooka, e sai correndo do quarto. Mito passa pelo corredor do dormitório masculino, onde Júri e Takara estavam conversando. Os dois veem ela correndo e ficam sem entenderem o que tinha acontecido. A garota corre até chegar em uma janela onde vê seu reflexo, e admite para si mesma que seu coração está batendo rápido, o que faz ela se perguntar se realmente está apaixonada por Rooka, o que seria um problema, já que para ele, ela é um homem. Após um tempo, Rooka percebe que provocou Mito mais do que deveria, por querer saber o que ela realmente sente por ele. O vampiro nota que seu próprio coração está batendo forte desde que os dois se aproximaram, o que já tinha bastante tempo, e faz ele se perguntar onde Mito estava, afinal ela não tinha voltado ainda para o dormitório. A garota estava andando pela rua e escuta uma conversa de duas garotas, falando que uma delas se declarou para um cara. Isso faz ela pensar se deveria contar a verdade para o Rooka, porém, Mito pensa que o vampiro pode ficar magoado, ao descobrir que ela mentiu para ele por todo aquele tempo, o que faz ela perder completamente a coragem de correr o risco de contar a verdade para ele. Como estava distraída, ela acaba trombando em um cara que faz o estilo de ser violento. O amigo dele começa a querer arrumar briga com Mito, mas o cara que ela trombou nota que Mito se parece bastante com uma garota. Então os dois começam a zombar do jeito fofo e frágil dela, enquanto Mito não consegue reagir, por sentir que como mulher não tinha como se defender deles. De repente, Ren aparece e empurra os caras para longe, que reconhece o delinquente e fogem de medo, por não quererem arrumar encrenca com alguém como ele. Mito agradece a ajuda do amigo, e Ren diz que ela não deveria estar sozinha em um lugar como aquele, e pede para a garota voltar para o dormitório. Mito concorda, mas ao se lembrar do que aconteceu entre ela e Rooka, fica com medo de voltar para o quarto e o vampiro perceber seu rosto de garota, o que é o medo bem se sentido, afinal o cara já viu ela de vestido e não desconfiou de nada. Mas Mito fica com receio de que Rooka descubra a verdade e explica para Ren que não quer voltar para o quarto dele naquela noite. Enquanto isso, o vampiro procura por ela em toda a parte da cidade, e Komori observa a preocupação do seu mestre por Mito, mesmo que não seja sua parceira predestinada. Rooka diz que não tem problema em se preocupar com a segurança de um amigo, mas ao se lembrar do que rolou entre os dois, antes dela fugir, ele para de tentar negar seus sentimentos e simplesmente continua sua busca por ela. Algum tempo depois, Ren leva Mito para a porta do dormitório masculino e a garota volta a dizer que não quer voltar para lá. Mesmo assim, o cara carrega ela e facilmente dá um salto, o suficiente para pular o muro do local, o que faz ela ter certeza de que ele não é humano. Em seguida, Ren fala que apesar de não saber o que aconteceu entre Mito e Rooka, ela pode passar a noite no seu quarto. Então, os dois vão para lá e a garota repara que o quarto dele está meio vazio. Depois, Ren explica que vai dormir fora em algum lugar para que ela possa passar a noite na sua cama. A garota diz que não pode simplesmente tomar o quarto dele e pede para Ren ficar. Porém, o garoto lembra que da última vez que os dois ficaram muito próximos, ele atacou ela. Mito aproveita o assunto para perguntar se Ren é mesmo um vampiro e ele explica que na verdade é uma criatura que fica no meio do caminho, porque sua mãe é humana enquanto seu pai é um vampiro, o que faz ele ser um conjunto desses dois, chamado Dampiro. O cara conta que desde pequeno ele sempre foi forte demais para um humano, o que fez todas as pessoas à sua volta o acharem esquisito e sinistro. E quando tentou se aproximar dos vampiros, eles também rejeitaram ele. Ou seja, ele não pertencia a nenhum dos dois mundos. Ren explica que sua mãe era sua única aliada, mas ela acabou seguindo seu pai e se tornando uma vampira e desde então ele está sozinho, sem ninguém no mundo. Mito diz que ele é como ela. A garota conta que mal tem lembranças dos seus pais e passou pela mão de vários parentes até chegar onde está. Ela também pensa que mesmo estando lá, ela não se sente útil para a Ruka, embora não comente isso para o Ren. Porém, mesmo não dizendo nada, o cara percebe que Mito no fundo sentia que ainda não pertencia a nenhum lugar e pensa em consolar ela. Mas ele acaba recuando antes de fazer isso e diz para os dois manterem uma certa distância porque sendo meio vampiro, não dá para saber quando vai perder o controle outra vez. Então Ren começa a sair do quarto, mas Mito sugere que ele durma no chão enquanto ela dormia na cama, porque dessa forma, os dois manteriam uma distância segura um do outro. Em seguida, a garota lembra que não trouxe pijama e pede para o Ren ficar de costas para ela vestir alguma roupa dele, que fica bem larga nela. Depois, os dois deitam para dormir e Mito pergunta se Ren estava tentando proteger ela para evitar que ela se transforme, como aconteceu com sua mãe. O cara não responde nada, mas Mito continua, dizendo que ele sempre está por perto quando ela entra em apuros e por essa razão, não importa qual criatura ele seja, os dois vão continuar sendo amigos para sempre. Em seguida, Mito se pergunta o que Ruka estaria fazendo. O vampiro retorna para o dormitório após procurar por ela por toda a cidade, onde se encontra com Komori, que lembra da sua promessa de não se apaixonar por ninguém além da sua parceira predestinada. Ruka fica cansado do mordomo ficar o tempo todo lembrando da promessa, porque por mais que saiba que não deveria, ele não consegue evitar se preocupar com Mito. De volta para o quarto de Ren, a garota dorme profundamente e o cara se levanta para observar ela de perto. Com isso, ele quase dá um beijo nela, não conseguindo resistir ao que sente, apesar de ainda pensar que ela é um garoto. Ou seja, mesmo depois de ter visto ela nas fontes termais sem peruca, o cara ainda não percebeu que Mito é uma garota, conseguindo ser ainda mais lerdo que Ruka. Porém, antes dos dois se beijarem, a garota fala o nome do vampiro enquanto dorme e pede desculpas a ele nos seus sonhos enquanto chora, o que faz Ren se lembrar de quando ela disse que os dois são iguais, porque não há ninguém no mundo que precise deles. Então Ren enxuga as lágrimas de Mito e diz para ela não se preocupar, porque ele está ao seu lado, e os dois acabam dormindo abraçados na cama. No dia seguinte, Ruka, que já estava desesperado com o sumiço de Mito, começa a bater de porta em porta bem cedo, procurando pela garota por todo o dormitório. Ele sai acordando a galera toda e ninguém entende nada do que está acontecendo. Então Juri e Takari perguntam o motivo da confusão e o vampiro conta que Mito fugiu na noite anterior e ainda não voltou, mas ele sabia que ela não estava em nenhum lugar da cidade. E como não tem outro lugar para ir, a garota só podia estar em alguma parte do dormitório. Após bater em todos os quartos, resta somente o Jiren, mas Juri diz que não tem nenhuma razão para Mito estar dentro do quarto de um delinquente como ele. Mesmo assim, Ruka começa a bater na porta insistentemente, o que faz a garota acordar. Ela fica surpresa ao ver que estava dormindo junto com Ren, que acorda logo depois dela. Como ninguém abriu a porta, Ruka decide abrir a força e ao arrombar, ele encontra Mito, que claramente estava dormindo com Ren. Todos ficam confusos do que ela estava fazendo naquele quarto e o vampiro vai para cima de Ren furioso, perguntando o que ele estava fazendo com seu Mito. O cara questiona desde quando ela é propriedade dele e antes que os dois brigassem ainda mais, Mito explica que ela que impediu para dormir naquele quarto. Então Ren fala para Ruka que se a garota é tão importante para ele, ele deveria aprender a segurá-la melhor. Ruka fica surpresa ao saber que Mito escolheu dormir naquele quarto ao invés de ficar com ele. E irritado com toda a situação, ele diz para a garota que se ela prefere o Ren, pode passar a ser colega de quarto dele de agora em diante. Após um tempo, o vampiro caminha na rua enquanto se pergunta se foi duro demais com Mito. Apesar de pensar que de toda forma, ela errou em ter ficado no quarto do Ren, enquanto ele estava preocupado e a procurava por toda a parte. Então Ruka olha para o lado e vê uma loja de roupas femininas, que o faz lembrar de quando vê o Mito usando o vestido, para fazer com que ele desejasse chupar seu sangue. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!